Música Aqui na Master Esporte, Copa São Paulo 2023, estamos ao lado do Dorian, que é treinador do CSA, Centro Esportivo Alagoano, um time de muita tradição no Nordeste e no futebol brasileiro. E esse grupo, Dorian, é um grupo intrincado, né? Você tem o Bahia, que é um grande do Nordeste, o Operário do Paraná, que sempre faz boas campanhas, e o time da casa, o Esporte Clube, que sempre tem o objetivo de passar de fase, né? Como é que você projeta a participação do CSA nessa copinha? Tudo bem? Prazer, Dorian. Competição que a gente viu preparada, né? Tem gente que sabe da dificuldade que é. Tem três grandes clubes também, porém o CSA também é um grande clube do Nordeste, um grande clube do Brasil, e pode ter certeza absoluta, nosso torcedor, que a gente vem pronto e preparado para fazer uma boa campanha. Qual o estilo de jogo do CSA? É um time mais agressivo, que preza sempre o drible, ou é um time que mais espera o seu adversário para buscar um contra-ataque? O CSA tem uma proposta de jogo interessante, eu quero propor o jogo, já desde as categorias menores, já a gente vem com essa ideia, né? Desde o Sub-15 até o Sub-20, é a nossa ideia que a gente vem preparando e trabalhando com o nosso atleta em cima disso daí. Muito obrigado, e só queria agora que a gente finalizasse, aponta algum destaque desse time, ou pelo menos um setor do campo em que o torcedor pode ver, jogadores promissores lá de Alagoas? Bom, a gente tem o atleta Dedé, que foi o artilheiro do estadual, na categoria, a gente tem o lateral esquerdo, o Eric, muito bom jogador, a gente tem um grupo muito forte, nossa linha de frente é muito poderosa, a gente tem um sistema defensivo muito sólido, tendo os bons goleiros, ou seja, o grupo do CSA está muito bem servido. Obrigado, Dorian, está aí, ó, o futebol de Alagoas, muito bem representado aqui na sede de São Bernardo, da Copa São Paulo de Futebol Juniores, com cobertura completa na Master Sport.